Boa noite, estamos começando mais um programa Literatura Local, uma parceria da TV Câmara com a Academia Passo Fundense de Letras. Nessa noite nós estamos recebendo o professor e escritor Eduardo Albuquerque, que está lançando o seu livro É Para Copiar, A Trágica Comédia da Vida Escolar. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Júlio. Boa noite aos telespectadores da TV Câmara. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso, é uma satisfação sempre grande receber os escritores da cidade, que é o objetivo do programa Literatura Local, essa parceria com a TV Câmara, que é divulgar a obra dos escritores de Passo Fundo. E essa noite nós, como eu falei, na abertura, estamos tratando do livro É Para Copiar, A Trágica Comédia da Vida Escolar. Antes nós gostaríamos de fazer uma breve apresentação do Eduardo. E eu te pergunto, quem é o Eduardo Albuquerque? Bom, é muito, de uma forma meio objetiva, né, Júlio? Eu sou professor, professor da rede pública municipal, também da rede particular. E sempre que me faz essa pergunta eu faço questão de me identificar como tal. Eu tenho muito orgulho de ser professor, de estar militando na educação. Então, a minha identificação, basicamente, é essa. Sou um professor e que, por muito tempo, né, já estou na área da educação. Na área da educação. E, inclusive, foi daí que surgiu a ideia, né, de construir o livro. Mas, basicamente, o que me constrói como indivíduo hoje, né, obviamente, deixando de lado as minhas relações pessoais, que eu acho que não é o tema daqui, mas, como indivíduo e como cidadão e como elemento de uma sociedade, eu gosto de me identificar como professor. Porque eu acho que, respeitando, obviamente, a todas as outras profissões, é essa uma das profissões das mais fantásticas que alguém pode exercer. A gente percebe, pelo teor do teu livro, que é muito essa vivência da escola, as variadas das facetas da escola. E imagino que essa convivência intensa no ambiente escolar seja um ambiente propício para muitas histórias. Olha, Júlio, a escola, assim como qualquer outro setor, né, basta que você tenha um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho de observação. Mas a escola, ela é riquíssima, né, ela é riquíssima sobre todos os aspectos. E quando se fala de experiências, de relações, ora, não existe um outro ambiente. Ambiente mais propício para isso do que a escola. Mas, sem dúvida, tu estás ali com... Eu, por exemplo, sou um professor que tenho, no mínimo, aí umas 10 turmas. Tu tem aí, cada turma, 20, 30 alunos. Tu tem 20, 30 realidades diferentes ali. Quantos anos são de atividade como professor? No magistério, eu tenho em torno de 20, 20 e poucos anos, né? Então, você já, que você leciona no fundamental, ensino fundamental, basicamente. Isso, fundamental e médio, né? Eu sou professor do ensino fundamental no município, na escola urbano Ribas. E no ensino médio, eu trabalho na UPF, no integrado. Certo. Então, com 20 anos, você provavelmente já tem ex-alunos que hoje são profissionais, que estão aí, são profissionais liberais, que já convivem um pouco com a sua memória como professor, como iniciador deles na vida. Isso é uma das facetas mais fascinantes também do magistério. Do magistério. À medida, é claro, que tu tenha sempre conseguido ter uma boa relação, uma construção no teu relacionamento com os teus alunos, que é sempre essa a minha ideia, né? E além de ensinar, eu acho que a gente tem que, obviamente, manter uma relação de crescimento e de respeito, acho que é essa a palavra do magistério. Mas eu tenho, respondendo a tua pergunta, tem alunos hoje que já são professores, inclusive, e já são meus colegas. Teus colegas. Isso é o mais fascinante, né? Porque eram crianças, alguns adolescentes, e hoje já estão no teu lado ali, né? A gente está num nível de igualdade. Sim, inclusive, fostes professor da minha filha. Isso, da Júlia, né? Da Júlia, que hoje está se formando em Direito, né? Exatamente, né? Eduardo, subtítulo, Trage Comédia da Vida Escolar. Por que Trage Comédia? Olha, Júlio, a questão da escola hoje é um tema complexo, né? Veja bem, nós vivemos num emaranhado de problemas. Se você for fazer uma análise da escola pública, principalmente, e também a privada, mas vamos nos ater à escola pública, tem hoje aí sérios problemas de toda a ordem. E, por isso, beira, muitas vezes, há uma tragédia. Nós temos escolas aí com questões complexas, questões de relações entre professores, relações entre alunos, 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 professores. Enfim, a gente vive num cenário um tanto quanto conturbado hoje no que diz respeito à educação pública. Mas a minha ideia do livro não era trazer tão somente o aspecto negativo. Eu queria que essa leitura fosse vista como uma pequena crítica, mas que o leitor também pudesse ter um prazer e uma diversão ao ler as histórias. Esse aspecto que eu gostaria de destacar, porque o livro é uma leitura agradável e eu penso que o humor, muitas vezes, é uma forma de crítica mais eficiente, mais eficaz do que, provavelmente, a crítica em si, pura e simples. Quando você traz algumas situações engraçadas e até tragicômicas, vamos dizer, como a da nova coordenadora, que vem com um arcabouço teórico, que praticamente ela faz uma fala que os professores até têm dificuldade de entender qual é o propósito dela. É muito interessante, porque, ao final, tudo aquilo e aquele planejamento acaba não dando muito certo. Mas eu gostaria de saber, por que escrever, Eduardo? A escrita serve para você como uma válvula de escape? Olha, Júlio, eu tenho aquele velho ditado da cultura popular que tu deve ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu já fiz, um eu já fiz de ter um filho. Não me lembro muito bem de ter plantado uma árvore. E aí está me faltando um livro. Está me faltando um livro. Brincadeiras à parte, na verdade, escrever é um ato da minha profissão. Eu defendo que professores devem escrever, porque isso nos constrói enquanto profissionais. E não estou falando somente de professores da área das letras. Eu acho que o professor de matemática tem muito a contribuir. O professor da história, nem se fala, o professor da filosofia. Então, eu acho que a profissão professor me leva à escrita. Mas eu tinha algo muito peculiar, que era uma coisa que eu sempre quis. Sempre desejei escrever algo. Não tinha feito ainda por pura falta de coragem, em primeiro lugar, porque é um ato de coragem. Você está se expondo de uma forma muito ampla para todos. Mas você já vinha escrevendo há algum tempo, há mais tempo, e tinha isso guardado? Não. Ou você começou a escrever e em seguida já fomos para o livro? Quando eu me sentia à vontade para escrever, eu acho que eu escrevia mentalmente. Eu ia pensando, olha, isso aí dá uma história bacana. Dá uma história bacana. Mas eu nunca havia arriscado... Vou botar isso no papel para ver como é que fica com a história. Esse processo de escrita, Júlio, ele tem quatro anos. Foi nos últimos quatro anos que eu... Não, vou botar no papel isso aí e vou ver se, de fato, o que eu penso e a maneira que eu penso, eu consigo colocar no papel numa linguagem atraente, que, enfim, traga uma mensagem de uma forma adequada. Não sei se atingiu o objetivo, mas a ideia foi essa, o porquê escrever foi justamente um desejo antigo. A minha família tem, a minha mãe gosta de escrever. Ela escreve memórias, ela escreve... e eu sempre há incentivo, né? E a escrita funciona também como uma forma de você organizar as suas ideias, seus pensamentos. Imagino que todas essas impressões que você tem, e memórias também, desse tempo de vida escolar no dia a dia, é uma forma de você registrar isso, manter o guardado e você organizar essas ideias também. Na verdade, Júlio, também é isso, mas eu acho que é um pouquinho mais do que isso. Eu gosto muito de criar. Eu, como professor, me considero um professor criativo. E eu gosto que o meu aluno seja uma pessoa criativa. As minhas provas levam o aluno a pensar, a criar. As minhas aulas também têm esse objetivo de que a criança seja autônoma, consiga pensar por si, pensar soluções. E eu me considero uma pessoa criativa. Mas não tinha essa criatividade, digamos, ou não tinha tentado expor essa minha criatividade na escrita. Eu tentava em outras áreas, mas não tinha pensado ainda na escrita, como eu te falei anteriormente, por falta de coragem, de não me considerar ainda suficientemente maduro para alguma coisa de maior qualidade. Mas a ideia é assim, eu queria trazer para as pessoas aquilo que eu penso de uma forma criativa. E, obviamente, que a minha primeira escrita deveria ser sobre a escola, porque eu vivo isso praticamente 24 horas por dia. Dizem que o escritor só deve escrever sobre aquilo que ele entende muito bem, o que ele tem vivências. Então, é inevitável que a gente, ao menos nas primeiras tentativas, a gente perpasse por esse caminho. Tu falaste da importância do professor escrever. Mas, antes desse processo, existe o processo da leitura. E, então, é importante ressaltarmos também que os professores devem permanecer se atualizando e lendo, se reciclando. E, nesse sentido, eu te pergunto, leituras, Eduardo, quais são as tuas influências, aquele escritor que você admira e que você gostaria, ou pensa, ou tem a ambição de imitá-lo, num primeiro momento, emulá-lo, né? Sim. Eu poderia fazer isso melhor. O que que nas tuas leituras você... Olha, Júlio, eu... Essas referências têm algumas coisas que não dá nem para fugir. Por exemplo, Machado de Assis, eu acho que nenhum brasileiro que se dispõe ali não pode fugir da referência do grande escritor que foi Machado de Assis. Eu tenho um contista que eu gosto muito e ele foi, sim, uma fonte de referência, que é o Álvares de Azevedo. Ele tem um estilo que me agrada muito e, obviamente, que eu não estou me comparando a ele. Mas a ideia do livro era trazer mais ou menos aquela possibilidade que ele traz, principalmente nos seus contos. Um pouquinho mais, indo para o século XX, gosto muito do Aldous Huxley, mas gosto muito mesmo do George Orwell. George Orwell. A ficção, para mim, é o caminho pelo qual eu quero ainda adentrar e ver o que eu consigo nessa área. Mas George Orwell, para mim, inclusive, uma das histórias, quando eu escrevia, eu estava pensando nele. A questão de 1984, a questão da Revolução dos Bichos. São obras, assim, para mim, fascinantes e que trazem um contexto social que é a maneira que eu gosto também de escrever. É porque o espaço ficcional, tanto você falar sobre o passado quanto falar sobre o futuro, existem obras hoje, por exemplo, que resgatam a questão do passado, um passado mitológico, como o Senhor dos Anéis, por exemplo, que é resultado de uma obra de um filólogo, de um estudioso das línguas, das línguas antigas. Então, não é só uma obra de entretenimento levada ao cinema, mas também é uma obra que tem muita pesquisa por trás e o universo todo que foi criado. Se tu pegares, assim, outros autores, com relação à questão de autores que estavam dentro, por exemplo, do mundo acadêmico e que fizeram essa passagem para a ficção, tu traz ali elementos que hoje se comprovam, coisas que o pessoal escreveu lá atrás e que hoje estão acontecendo. Mas eu não posso deixar de citar duas referências, porque eu sou professor de inglês. Obviamente que eu gosto muito de Shakespeare, pela sua obra, tem contos que eu gosto mais ainda, um deles que eu acho fascinante é o Othello. Acho que o Othello, para mim, é uma das melhores escritas do Shakespeare, traz todo um elemento de vingança, de ciúmes, traz todo aquele contexto que a gente conhece bem dessa obra. E um que eu acho fascinante é Edgar Allan Poe. Eu sou fascinado por filmes, pela obra, pelo terror, pelo suspense, e eu acho que ele conseguiu trazer em contos pequenos, que são histórias curtas, short stories, ele traz histórias fantásticas. Então eu gostaria um dia de ter a condição de escrever algo na linha do universo ficcional do terror, do suspense. Eu sempre digo, o Brasil é um país tropical e às vezes um país tropical não ajuda muito para um clima de terror. Não, não ajuda muito. Eduardo, nós chegamos ao nosso final do primeiro bloco. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e no retorno nós vamos tratar de alguns contos, mas de forma específica no próximo bloco. Estamos de volta com mais o programa Literatura Local, o segundo bloco do programa Literatura Local. Esta noite entrevistando o professor, e podemos dizer agora escritor, Eduardo Albuquerque. Antes eu gostaria de fazer um registro, que eu acho imprescindível nós fazermos esse registro, a propósito do livro do escritor Marcos Barbiero, Ensinar a Machado, Mariana no Mundo dos Saltições, o qual foi selecionado como finalista do prêmio Árgis Livro do Ano de Não-Ficção. Marcos Barbiero e Ensinar a Machado são escritores aqui de Passo Fundo. Inclusive foram entrevistados por mim e pela confeira Sueli Machado, coisa de um mês atrás. Então a gente parabeniza o Marcos e recomenda a obra, a leitura dessa obra, que trata sobre a questão do autismo e agora agraciado com essa distinção como finalista do prêmio Árgis de Literatura, de Não-Ficção. Eduardo, vai tomando nossa conversa do primeiro bloco. Eu gostaria de entrar agora um pouquinho na tua obra, é para copiar. Aliás, o título é Sugestivo, ele já vem porque eu acho que aí já liga com a tragicomédia, porque quando o aluno faz esse tipo de pergunta, a gente já imagina... Dá um desânimo às vezes. Dá um desânimo. Mas da leitura do teu livro, nós estávamos comentando fora do ar antes, é uma leitura muito leve, muito agradável, e embora trate de situações muitas vezes efetivamente trágicas no ensino, mas tratado de uma forma leve, com humor, serve como uma crítica até talvez mais efetiva, mais eficaz, do que se fosse uma crítica pura e simples. Gostei muito do conto A Hora do Recreio, nós estávamos comentando também antes, em que tu resgata o jogo de bolita. E as expressões, não sei hoje esse agorizado, tu que tem essa convivência mais com eles, eles ainda praticam o jogo de bolita, como é que isso está? Isso é um resgate da nossa infância, vamos dizer assim. É, Júlio, eu acompanho assim os pré-adolescentes, eu não vejo mais a prática da bolita sendo uma das preferências desses meninos, porque basicamente era um jogo de meninos, mas óbvio que esse aí é um resgate da minha infância. Nós vivemos muito esse momento do jogo da bolita. E aí eu falo um pouquinho da importância do recreio, porque nós temos aí algumas teorias, tanto quanto desconexas do mundo escolar, de que não se precisa recreio. Eu já ouvi isso por aí, dizendo que o recreio, por essa ou por aquela razão, não era necessário. Recreio é o momento talvez mais sagrado da relação escolar. É um ambiente lúdico, né, que resgata a ludicidade, a sociabilidade. O aprendizado continua no recreio. No recreio. É ali que tu faz as conexões maiores. Eu, por exemplo, quando tu dá uma prova, onde é que os alunos de fato aprendem ou também aprendem? É nos comentários sobre a prova, mas aquela questão como é que ela foi, como é que ela não funcionou. Certo. E em um tempo passado, o esporte preferido era, sem dúvida, era o futebol, porque ele está acima de todos, né? Mas a bolita, o jogo da bola de gude, ele era fantástico, porque ele atraía, e ele tinha algumas particularidades, né? No livro eu trago bem, né? E eu gostei muito porque tu resgataste algumas expressões que eu fiquei, assim, sinceramente, comovido e até agradecido a você por tu teres tido essa coragem, vamos dizer assim, de registrar isso, né? Essas expressões que eram muito nossas, né? Como o limps, o moods, o voltes, a joga. Era uma farra, né? De prolixidade, né? Porque a gente usava desses recursos, né? E tu brinca como se fosse de origem latim, né? Exato. Na verdade, era um... Eu não sei de onde que a gente tirava o botar o S nessas expressões, mas que isso, de fato, acontecia, e todo mundo que jogou bolita sabe disso, né? E é engraçado porque é um jargão próprio da bolita. Da bolita. Não é usado em outro esporte. Não, não, nenhuma outra atividade de criança a gente usava. E eu não sei de dizer exatamente, porque isso eu comentei com outras pessoas e as pessoas que leram e se identificaram, de lugares diferentes, não, mas a gente falava mesmo isso. Exatamente. Então, é mais ou menos, é como se tivesse acontecido um dia um código da confederação de boliteiros, que eu acho que nunca existiu, que intitulou a linguagem é mais ou menos essa. Mas isso traz, resgata, né, Júlio, a importância das relações do aluno na escola, que ela não se dá em tempos de escola sem partido e outras bobagens, de dizer para essas pessoas que a escola é um ambiente de convivência de seres iguais, para que eles cresçam. E o recreio faz parte desse ambiente. Mas tu falaste da importância do recreio, enfatizando o aspecto lúdico e o aspecto da interação social, mas nós temos um aspecto que ocorre também no recreio, que é o bullying. Exatamente. É o bullying. E tu tratas, no conto, a turma do Fernandinho, né, que eu achei muito apropriado também, o modo como tu abordaste essa questão, trazendo aquela intimação que um aluno novo recebe, se ele ia querer entrar para a turma do Fernandinho, ou se ele ia querer ficar de fora. Aí ele disse, tá, mas qual é a vantagem de eu entrar na turma? Bom, a turma do Fernandinho persegue os outros. Exatamente. Quer dizer, tu vai querer ser o perseguidor ou o perseguido? O perseguido. Tu tinha essa opção, né? E essa história, Júlia, ela tem, eu trago ela, porque essa, ao contrário do jogo da bolita, ela está, infelizmente, esse problema está muito presente. Muito presente. As escolas hoje, eu acho que a gente não está ainda lidando com a seriedade que nós devemos lidar com essa questão. Questão da, e eu não estou falando só da inclusão, não estou falando do tema inclusão aqui. Inclusive, do inclusão tem um outro conto, né, do José Nilson lá, que queria fazer parte da banda. Sim. Não estou falando disso, eu estou falando daquele aluno mesmo que sofre esse ataque psicológico, costumeiro, nas aulas, imperceptível para os professores, porque o que acontece hoje numa escola? Professor bate para o recreio e ele fica lá na sua sala de professor. e aí fica aquele universo, ali, próprio dos alunos, né? E ali acontecem coisas. E a gente sabe que acontecem coisas e nós não estamos ainda dando a verdadeira importância para esse fato, que pode ter ali na frente consequências trágicas. E a gente sabe que já tivemos consequências trágicas, tem até uma série agora no Netflix que trata sobre isso, né? Que o aluno de tanto sofrer o bullying vai ao suicídio. Então, nós temos situações extremas e a turma do Fernandinho traz justamente essa. Até é uma homenagem ao meu neto, né? Eu tenho um neto, se chama Fernando, né? Já tens o neto. Isso. Então, o Fernandinho é mais ou menos essa ideia de trazer esse resgate do bullying, né? Outro conto que eu destaco e também resgato um pouco as nossas vivências dos anos 70, anos 80, o abrigo de três listras, né? O famoso abrigo de três listras da Adidas, que era objeto de cobiça. E tu tratas da questão aí, de forma sutil, a questão do consumismo. Consumismo. A questão do mercado, a questão da criança ser massificada pelas marcas que hoje está muito além do abrigo de três listras, né? Mudou a mercadoria, né? O produto, né? Mas a ideia do consumismo, ela está muito presente, né? Muito presente, né? Quero lembrar que o abrigo de três listras, ele vinha junto com o Kixute, né? Isso. E se tu não tivesse o abrigo de três listras e o Kixute, e o abrigo era aquele tom azul, né? Sim. Os outros não tinham o mesmo valor social. Certo. Mas tu tinha que vir junto com o Kixute. Se tu não tivesse esses elementos, socialmente tu era um excluído. Mas tu traz bem uma questão. Não mudou também essa situação. Hoje tu troca por um iPhone. É. Quem tem o melhor iPhone, quem tem a melhor conexão, ou quem tem o melhor... Porque a ideia do consumismo na nossa sociedade ainda ela não... Avalio que esteja mais forte ainda, né? Daí penso a importância do uniforme, né? Nas escolas, né? Eu não sei como isso hoje é tratado. Nas escolas que tu atula, o uniforme é uma prática ou não? Olha, eu... Uma escola particular que eu trabalho, ela não tem a política do uniforme, e a escola municipal tem a política do uniforme. Do uniforme. A maioria dos alunos, ou todos os alunos da escola municipal, usa o uniforme, que eu acho... Veja bem, Júlio. Eu acho uma coisa positiva. Ela não faz muita diferença pedagógica, né? Não traz nenhum acréscimo no que diz respeito ao aprendizado. Mas resgata muito bem essa questão de fazer com que alunos, né? Talvez se desviem um pouco do viés consumista. Como tu tens essas duas experiências de atuar numa escola com um uniforme e outra sem, tu identifica nessas duas escolas algum prejuízo em relação a... Numa escola, há uma diferenciação de classe muito evidente, noutra não? Não, veja bem, nós temos escolas aqui, já atuei em escolas particulares aqui que têm a política do uniforme. Certo. E no momento atuo em uma que também atende uma classe social mais aquioada e que não usa o uniforme. Mas isso, como eu te digo, ela não traz, assim, diferenças... Significativas. Significativas no ponto de vista. Me parece que é assim, é algo que talvez ajude identificar o aluno daquela escola. Às vezes funciona até como uma questão mais de marketing e propriamente outra coisa. Mas eu quero te dizer que o consumismo nessas escolas, ele existe independente de ter ou não o uniforme, né? Um conto que eu gostei, talvez o que eu mais gostei deles, claro, o professor de inglês, o último conto, achei genial. Aquele diálogo entre o professor e o aluno que o professor insiste em falar inglês e português, né? Gostei muito. porque ali tu foste bastante sintético, porque o conto transcorre todo num diálogo. Não há nenhuma intervenção do narrador. São os dois personagens falando e ele basta em si. Muito bom. Mas eu gostaria de destacar Gort, que lembra muito aquilo que tu falaste das tuas influências, né? Nesse eu identifico a Huxley, né? Admirável Mundo Novo, que é uma projeção de uma distopia no futuro. Sociedade distópica. Distópica, né? Em que um professor é, vamos dizer, um Google falante, né? Que é simplesmente um ser automático que responde às questões. E tu fazes um resgate histórico situando essa situação concreta que tu colocas numa sociedade dominada por uma ditadura fundamentalista, religiosa, fundamentalista, que é a decorrência de algumas reformas na educação em que levou a uma educação meramente de passar informações e de não haver esse debate, essa troca. Você acha que, inserido nesse ambiente que você está, como você vê essa questão hoje, tu acha que caminhamos por uma sociedade distópica nesse sentido, em que essa massificação de informações pode levar a uma... A gente percebe isso, uma ausência de senso crítico, né? Do desenvolvimento do aluno... Olha, Júlio, de fato, você captou com maestria a ideia do que eu quis transmitir nessa história. Eu tenho a te dizer que, infelizmente, eu acho. Infelizmente, eu acho, porque eu vivo nesse meio, né? E eu vejo cada vez mais... E eu quero te dizer o seguinte, assim, eu estou falando um pouquinho da escola pública. A escola pública atende hoje 80% da população de estudantes, ou seja, ela predomina. Então, eu estou falando da sociedade brasileira. E nós temos reformas hoje, por exemplo, a reforma do ensino médio, ela está fazendo mais ou menos isso, mecanizando o nosso aluno. Quando ela disse que lá na metade do ensino médio tu já tem que escolher só uma área e tentou, de início, alijar do processo de matérias como filosofia, sociologia, a própria história e geografia não sendo obrigatórias, priorizando matemática e o português e o inglês, ora, isso traz consequências em termos de construção de um cidadão. E colocando a filosofia, a sociologia em segundo plano, ou senão até praticamente tirando do... É, à medida que você não torna ela obrigatória, na relação que se dá de importância hoje na sociedade, é óbvio, eu vou ter um período a mais de matemática ou um de filosofia? Não, deixo um a mais de matemática. Essa vai ser a escolha natural das escolas. Mas eu quero te dizer que eu acho que nós, perigosamente, estamos namorando com alguns processos que podem sim, ali na frente, nos levar a um regime muito esquisito no sentido de que o avanço hoje do fundamentalismo religioso e aqui eu não quero fazer nenhuma crítica à Igreja A e à Igreja B. Eu acho que há de se respeitar todas as crenças, mas a questão é, há de se respeitar todas as crenças. A gente não vê isso hoje, a gente vê uma massificação de um ou dois pensamentos religiosos com algumas concepções que não cabem nem à religião e está se fazendo isso dentro de muitas igrejas. E a ideia é que o conto se passa lá em 2065, né? Então lá houve uma influência, inclusive, se tu lembra, na questão cultural. A música lá é o funknejo gospel. Se tu parar bem para pensar hoje, o que nós temos? Nós temos o funk, o sertanejo... E o gospel correndo por fora. E o gospel correndo por fora. Se tu misturar um pouquinho lá na frente, nós vamos ter um... Eu me assusto muito essas sociedades totalitárias. Eu sou um democrata, eu acho que as pessoas têm que ter a liberdade de pensar, de interagir... E conviver com as diferenças. De conviver com as diferenças e aprender a conviver com as diferenças, o exercício da convivência. E como me assustava, eu fiz algumas referências do que eu... Talvez seja o meu temor no futuro. Mas, Eduardo, infelizmente o nosso tempo esgotou-se e a gente poderia ficar aqui, quem sabe, até mais um programa ou mais de um, discutindo essa questão. Então, nós agradecemos a presença do Eduardo Albuquerque. Fizemos votos que essa obra ainda siga muitos anos aí, arrebanhando leitores. e desejamos uma boa noite a todos. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Boa noite e muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. 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 Boa noite.